Amigos, bem-vindos a todos vocês que acertam aqui o Top Cartões de Conta Neste vídeo, pessoal, trazendo aí uma super novidade Um novo cartão aí para você solicitar Um novo cartão aí que acaba de sair Eu vou fazer a solicitação do meu E se aprovar, venha aí futuramente Trazer novos vídeos, beleza? Então, bora lá Já aproveita, deixa aquele like Aproveita que quando sai um cartão assim novo, pessoal A hora é essa de você solicitar Porque ele quer captar aí novos clientes aí Para o novo cartão Depois aí, com o tempo, fica mais difícil, tá? Eu estou falando aí do novo cartão BRB Em parceria aí com a Premia Então é o BRB Premia Onde todos aí, eu acho que Os benefícios vão ser voltados aí aos postos Premia Então aqui, pessoal, vai um cartão verde aí Muito bonito aí, né? Então, em parceria com o BRB É isso mesmo, esse cartão acabou de sair Vou deixar o link aí para você solicitar Só peça aí que você deixa aquele like aí E se ainda não é inscrito aqui do canal Então, franquinha aqui de mal Top de cartão e de conta aí Não custa nada você se inscrever E deixar o like Então, pessoal Novo cartão BRB Esse Premia, né? Ele fazia parte aí, eu acho que antes aí É uma parceria com o Banco do Brasil, né? Mas agora, nova parceria aí Com o BRB, né? O BRB é um cartão aí Novo aplicativo com funcionalidades inovadoras Então, eu vou voltar aqui, pessoal E vou para a tela aqui Onde eu vou solicitar o cartão, tá? Já volto Então, pessoal Já estou aqui na tela Onde solicito o cartão Aqui, ó Eu vou deixar o link aí Mais uma vez Desse cartão e de outros aí Para você solicitar Aqui você vai explicar Que era um cartão Aí eu vou colocar aqui Vou dar um pause Colocar meu CPF aqui, tá, pessoal? Esse vai para frente Ó, pessoal Depois que eu coloquei o CPF Aqui, colocar o nome completo Já volto Então, é isso aí, pessoal Aqui já está pedindo a data de nascimento É o mesmo procedimento aí Que você faz aí Pedindo no BRB Card, tá? Então Esse aplicativo aí Ele é um aplicativo aí Não é fora do BRB, né? Que é do Premia Tá, pessoal? Então, eu vou acabar de preencher aqui A proposta E aí depois eu volto aí Se for aprovado, né? Eu acho que é Sete dias que o BRB dá Tá, tá? Mas é isso aí, pessoal Caso queira solicitar O link aí Na descrição do vídeo, tá? Vou Voltar aqui Isso Data de nascimento aqui de novo Tá? E você vai preenchendo passo a passo aí É o novo cartão BRB Premia aí Do BRB, pessoal Então Fica um pouco aqui Comprido aqui Fazer a solicitação, né? É Futuramente aí Eu Se o cartão for aprovado Eu Volto com o novo vídeo Então é isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Forte abraço E até uma próxima Tchau, tchau Tchau